Antes de terminar o programa de hoje, o Clube Criatividade de Portugal deixa-nos uma inspiração com o exemplo de uma boa ideia, criativa, relevante, inovadora e com impacto. Este é o Pitch, o programa de Brand & Content na CNN Portugal. Olá, eu sou a Susana Albuquerque e o trabalho que escolhi hoje para trazer para a inspiração chama-se The First Digital Nation. É um trabalho muito curioso porque foi feito para o Tuvalu, que é um arcapelgo de ilhas na Polinésia e o que fizeram foi, o objetivo era conseguir fazer um vídeo para a COP27 sobre emergência climática em que o objetivo era ao Primeiro-Ministro ir lá falar do estado de emergência das ilhas mas eles fizeram outra coisa, decidiram que Tuvalu ia ser a primeira nação inteiramente digital porque a perspectiva nas próximas décadas com a subida do nível do mar é que o país deixa de existir e então o que eles fizeram foi criar a primeira nação que vai existir exclusivamente a meios digitais neste caso no metaverso. Eles digitalizaram o país inteiro porque a perspectiva é de facto que muito em breve em apenas décadas o país deixa de existir. Acho que é daqueles trabalhos que, sei, a tecnologia de hoje em dia nunca podia ter sido perfeita daqui há uns anos e parece-me também que é o primeiro trabalho que consegue usar o metaverso com alguma relevância e com força.